Pelo carinho de vocês e hoje o melhor bolo de morango suspiro que vocês vão comer. É isso aí, sensacional! Quer ver o passo a passo? Fique ligadinhos com o nosso vídeo, já se inicia! Essa é a delícia da nossa receita. Separei 400 gramas de chocolantê, estou usando chocolantê branco, 200 gramas de creme de leite. O meu chocolate eu derreti em banho-maria, mas você pode derreter também no micro-ondas. Chocolate derretido, vamos acrescentar aqui o creme de leite e misturar muito bem. Pessoal, só tomem cuidado na hora de derreter também no micro-ondas, tá? Sempre na potência baixa, vai derretendo aos pouquinhos, devagar, para que o seu chocolate não superaqueça, tá? Isso é muito importante também aí, para que a sua receita dê certinho também. Então, feito isso, aqui eu vou acrescentar 200 ml de Norcal Chantimais, tá? Então, para a nossa receita. Tá batidinho aqui, e aqui vamos acrescentar. E vai ficar aquele creme, aquela mousse super suave de chocolate branco, não perde o sabor, fica muito gostoso. E principalmente, que vamos misturar aí com morango e um pouquinho de suspiro. Gente, vai fazer toda a diferença aí na nossa receita. E aqui, vocês vão ver o resultado. E dessa maneira, a gente já vai acrescentar os morangos picadinhos. Se quer fazer por camada, você pode também. Aqui eu piquei os morangos. Quer picar menorzinho, quer picar maior, também fica do jeitinho, é critério de vocês, tá? Os suspiros, depois eu vou picar um pouquinho por cima. Ah, e você vai estar perguntando para mim. Ai, vai derreter o suspiro. Sim, ele vai derreter, sim, por causa do recheio e tudo. Mas, gente, fica demais. E outra, depois a gente decora com bastante suspiro. E eu tenho bastante suspiro também aí no bolo, tá? Então, se quer colocar mais um recheio, também vai ficar a critério de vocês. E aqui vamos com a metade do nosso recheio. Esse bolo tem um dia de validade, pessoal. Por quê? Por causa dos nossos morangos, que são fruta. Olha os suspirinhos. E eu vou quebrando aqui e vou ajeitando aqui na nossa receita, tá? E dessa forma aqui, a gente vai fazer a nossa primeira camada. Com as costas da colher, vou ajeitando tudo. Ah, e essa forma você encontra lá no Formicia, que eu vou deixar o contato para vocês, tá? Aqui, olha, eu vou colocando o suspirinho, vou quebrando com as mãos, porque esse bolo aqui é para a minha casa, aqui para a gente, né? Vou ajeitando, apertando, acertando, né? Para que fique bem compacto e bem ajeitado aqui. Então, ai, deixa o cupom para vocês. Sim, tem cupom de desconto Formicia para vocês, tá? E não tem só esse modelinho de formas, tem muitas formas, muita coisa linda lá. Segundo disco, e aqui, terminando dessa forma aqui, vou ajeitando. Seis horas de geladeira é o suficiente para que o nosso bolo fique firme, tá? Então, se você fizer de manhãzinho, de manhãzinha, né? Você já pode estar entregando à tarde o seu bolo para o seu cliente. Ajeitando, levo para a geladeira e a gente segue depois decorando o nosso bolo. E aqui, olha o nosso bolo prontinho, sim. Seis horas de geladeira e ele já fica bem firminho, sim, porque tem bastante chocolate, tá? Agora aqui uma camadinha fina de chantilly por cima do bolo, porque a gente vai aí fazer um trabalhinho aí com bico. Então, só um pouquinho, a gente já gruda todo o farelinho aí no bolo. Pessoal, quem está curtindo, quem puder compartilhar o nosso vídeo, muito obrigada. Meu boa noite, está saindo aqui do interior do estado de São Paulo, com aquele calor e aquela chuva deliciosa que está fazendo aqui. Então, bora lá ajeitar aqui. Vou ajeitando, bem simplesinho, só para cobrir mesmo o bolo. Sim, olha que lindo que vai ficando, todo coberto, super recheado também, né? É o que o nosso cliente aí espera do nosso bolo, aquele capricho total, né? Passando, ajeitando. E aqui com o bico folha eu vou fazer o trabalho. Esse é um bico folha 115, é um bico folha grandão. Você pode também fazer com outros trabalhos também. Olha que babado lindo que ele faz, um babado bonito. E se você não tem o 402, ele também é uma boa opção para fazer babado em cima, ó. Em movimento, em zigue-zague, você consegue também um resultado bacana de babado na parte de cima. E outro detalhe também, pessoal. Às vezes você procura um bico que não gaste muito chantilly, ele também é uma opção. Enchi de suspiros na parte de cima, duas cerejinhas e um morango. Sim, um bolo bem simples e super delicioso com morangos. Sim, e a dona cereja para dar aquele charme. E é claro que eu vou cortar aquela fatia toda especial aí para vocês, tá? Porque eu espero muito que vocês tenham curtido. Agradeço de coração a todo mundo que chegou ao final, deixou aquele joinha que ajuda muito o canal. Muito obrigada aí pelo carinho de vocês, obrigada pela atenção de vocês. Não tenho como agradecer o carinho que vocês me dão aí. Meu muito obrigado. E um feliz 2023, 2022. Olha, gente, eu estou em 2023. Não, um feliz e abençoado.